Ao vivo, acho que agora vai com 3G. Oi gente, olha de novo aqui. Vocês já estão cansados de me ver? Não? Espero que não, né? É aquela história que eu falei pra vocês, internet é uma coisa, né? Então vamos ver se agora a gente consegue fazer a transmissão pra vocês. Já tem alguém, será? Ainda não. É, vamos esperar então. Tá difícil isso pra ver, né? Mas vai sair, mas vai sair, gente. Pode deixar que vai sair. Já tem gente assistindo. Ah é? Muito bom. Pessoal, vamos compartilhar, porque pra que outras pessoas assistam novamente. É, e também vai ter sorteio. Vai ter sorteio? É, vai ter sorteio da Mara Cake. Livro, né? Livro da Mara Cake. Então compartilhem. Qual que são as regras? Você tem que compartilhar essa live em modo público na tua página. Compartilhar, curtir a página Top Glass da Aline Cake Top Glass. E escrever nos comentários. Eu quero o brinde da Vânia. Então, essas são as regras pra vocês poderem ganhar. Vai ter uma receita, ou um livro de receita da Mara Cake. Gente, é demais. Eu sou fanzaça dela, né? Então, olha, vale a pena. Ó, tem um pessoal com a gente aqui. Tem? Tem. É o José Marcos, que tá em todas as lives do mundo. É o José Marcos, que bom. Cara, é isso aí. Ó, você vê, né? Alexandre. Isso é legal. Alexandre Lopes. Olha só, esse congresso que a Aline tá proporcionando, gente, são mais de 60 aulas. Vídeo aulas, né? Onde vocês aprendem muito. Então, compartilhem as lives, né? Assistam, porque vale a pena. São profissionais incríveis que estão passando muitas informações pra vocês. Muitas informações muito legais. E isso é muito bom, porque é tudo gratuito, né, gente? Sim. Um beijo, Karen. Karen mandou um beijo. Olha só, queria agradecer primeiro a Aline por ter me convidado novamente para o congresso. Continue compartilhando, pessoal. Fico muito feliz, né? Estou muito honrada de ter participado novamente do congresso. Já participei do congresso de Páscoa e agora aqui de festa de Nina. Então, muito obrigada, Aline. Gostaria também de agradecer muito a minha amiga e parceira, Miguel Itarte, que é a Cris que tá filmando pra gente aqui. Cris, tu sabe que tu mora no meu coração, né? Ai, querida. Muito obrigada. Foi um sacrifício aqui hoje, mas eu tô. Eu sei, cara. Não é fácil, né? A Cris... Cara, quem não conhece o trabalho da Cris, dê uma olhadinha na minha página. A Cris, ela cuida da minha arte, né? Então, da minha página, eu tive muitos seguidores a partir do momento que a Cris começou a trabalhar comigo. E isso, claro, remete em visualizações, em compartilhamento do meu trabalho, tudo isso, né? Então, ela tá fazendo um trabalho excelente. E eu quero agradecer a Cris. Qual a receita de hoje? Eu que agradeço, viu? Qual a receita de hoje? Então, hoje a gente vai fazer um pavê de paçoca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. A Elô mandou um reto. Quem? A Elô. Oi, Elô. Minha querida. Olha aqui o nosso pavê. A Elô já comeu esse pavê de paçoca. Conta aí, Elô. Não é bom? Esse pavê dá pra vender também na travessa? Dá, dá pra vender, gente. E é muito gostoso, tá? Então, vamos lá pra nossa receita. Quero agradecer, só mais um agradecimento, tá? A Luciana, do Papel Arroz Especial. Gente, eu faço bolos lindos com os papéis de arroz da Papel Arroz Especial. Quem trabalha com isso e quem quer trabalhar com confeitaria, entra no site da Luciana, que é Papel Arroz Especial. Lá eles têm muitas coisas. Isso ajuda, valoriza o nosso trabalho. O Papel Arroz mesmo é de excelente qualidade. Ele não mancha os enfeitezinhos que tem pra colocar a gente no melhor que o outro. Enfim, muito obrigada a todos os meus parceiros, tá bom? A gente tem que compartilhar em modo público pra concorrer ao livro da Mara Cakes, tá? E também compartilhe nos grupos, pessoal. Tem bastante gente em casa hoje, é sábado. Então, vamos lá. Pra aumentar o número de gente assistindo a gente aqui. Gente, ó, hoje nós vamos fazer um pavê de paçoca. Então, como eu falei, eu já deixei aqui anotado pra quem quiser depois, né? Tira print. É, tira print da tela. Essa receita inteira vai duas latas de creme de leite sem soro, tá? E lata, eu não gosto de usar a caixinha porque não tem a mesma textura do que a lata, tá? A mesma consistência. Uma caixa de manteiga de 200 gramas, quatro gemas, oito paçocas e duas e meia xícaras de açúcar. E 300 gramas de bolacha maisena. Tá? Então, essa é a receita. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. É bem rapidinho. Ele não recar nem experiência. Vamos lá? Então, eu vou ter que bater aqui, tá? Vai fazer um barulhinho. E vamos bater. Aí, eu primeiro vou bater a manteiga. Ela tem a minha temperatura ambiente, tá? Gente, a manteiga tem temperatura ambiente. Eu vou fazendo meia receita. Então, eu vou fazer um barulhinho de meia, ou menos pacotinho, porque esse aqui é de 200 gramas. Então, eu vou fazendo a metade. E aí, eu ponho junto o açúcar, tá? Para que eu tenha açúcar. E aí, eu vou usar a metade. Eu vou colocar a metade, então eu vou comparir. Vamos lá. 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 Tem que compartilhar. Tem que compartilhar e tem que curtir também a página da Line e colocar ali nos comentários, tá gente? Pra poder ganhar. E eu espero que vocês ganhem. Estou torcendo pra todos vocês. Marise, eu cheguei agora. O que vocês bateram aí? Ó, Marisa, eu estou fazendo um pavê de paçoca. Ele é um creme que vai à base de manteiga Depois açúcar Aí você coloca as paçocas E o creme de leite, tá? Tem aqui a receita, mostra aqui, Cris, por favor Aí tem a receitinha E depois você compartilha a live E vai ficar na tua página Que daí... Pode falar Vai ficar na tua página e você pode dar uma olhadinha depois, tá? Ó, daí a gente vai montando Esse daqui, ó, gente Essa bolacha, eu uso a bolacha maisena, tá? Então, você pode pegar... Tem gente que gosta com bolacha champanhe Mas eu prefiro a bolacha maisena, tá? A bolacha champanhe vai ficar muito mole, né? Eu acho Eu prefiro também essa bolacha Eu prefiro essa daqui E aí a gente vai intercalando, ó Compartilhada em 15 grupos É! Quem é? Muito bom! Quero saber de onde vocês são Gente, pra ganhar precisa comentar Eu quero o brinde da Vânia Que daí a Lini vai ter como pesquisar e... E fazer o sorteio Fazer o sorteio pra vocês concorrerem É, eu quero ver quem que vai ganhar E tem que compartilhar em modo público, tá? Não só nos grupos, mas também em modo público Tem que fazer certinho, tá, gente? E assistam as outras lives também Porque são mais de 60 lives E você tem uma chance maior de ganhar, né? Se vocês fizerem todas as lives É, quase todas tá tendo o sorteio do livro da Mara Muito legal A Lini tá passando aí nos comentários Vale muito a pena Vale muito a pena Quem quiser seguir a Vânia, pessoal É Venita Bolos e Trufas, tá? Por favor No Instagram é Venita Bolos E no Facebook também Venita Bolos É assim que se escreve, ó Olha, olha pra mim Aqui também Aqui também Venita Bolos e Trufas É Dá uma olhadinha lá Isso mesmo O trabalho dela é lindo É, eu trabalho com bolos e trufas, né? Como diz o nome E tortas, né? Tortas, né? Eu faço tortas de limão Que é uma delícia também A outra é o carro-chefe aqui de casa Olha, mas não para de pensar que isso aí dá muito dinheiro Pra vender, pra vender no pote Nossa Você tem alguém que já vende pra vender no pote? Eu nunca vi Tu já viu? Eu já vi torta no pote Eu já vi torta também Agora pavê E quem que não gosta de pavê, né? Olha Como diz a... O que que vocês acham aí? Vocês que estão assistindo a live Quem não gosta de pavê Bom sujeito, não é? É a luz da cabeça Ou o doente do pé Ai, vai A gente anda pra ver Ué, cadê o meu canal? E a Pri, a Pathy, nada? Não estão aí? Não estão Não vi ninguém aqui até agora Não acredito Quem chegou aqui foi a Sônia Esteves Que tá sempre com a gente Ei, Sônia Bom dia Marisa, só compartilhar Pra concorrer Precisa compartilhar com o pessoal Em modo público Só isso E curtir a página Precisa curtir a página da Lini também, né? Mas acho que isso todo mundo já fez É Só pra avisar Olha aqui que legal É bem facinho de fazer, ó Não requer... Ai, que delícia E pode bater na mão também, Vânia? Se não tiver batedeira assim E quiser bater na mão Eu acho que pode Dá um pouquinho mais do lado, né? Porque a manteiga pra ela dissolver Tem que aventar bem clarinha Mas... Mas dá, né? Dá sim Quem usa mais na mão já tá acostumado, né? É que a gente tem essa coisa A Karen Vânia, sou de Rio Claro Interior de São Paulo Oi, Karen Simone Vocês são lindas Ai, obrigada, Simone Sou de GV Fotos antigas e atuais De governador Paladares Olha Que legal Ó, o povo de todo o Brasil E do exterior? Não tem ninguém? A Lini tá aqui A Lini tá aí A Lini é de Japão, né? É A Lini é a nossa japa mais brasileira que existe É Com certeza E aí? Ó, a Thaís falou que faz pra ver a mamitinha Ah, que legal E aí? Vende bem, Thaís? Como é que é? Conta pra nós Dá ideia aí pra gente Pra quem tá iniciando Que é uma renda extra Pois é Agora a Priscila entrou É Daqui enfim, né? Priscila, dá louca pra te ver Sabe pra quê? Pra te dizer Que a Cris tá aqui, né? Ó Mas você sabe o que acontece? Ela fez uma live, né? Essa semana E eu tava acompanhando ela E a Pathy Eu também tava Tu tava também, né? Você viu O que a Pri fez? Eu vi Foi uma baita sacanagem Ela fez, gente Um bolo fake E a coitadinha da Pathy Nem pôde experimentar Só o chantilly Depois que ela pôde raspada Só Só o chantilly, tá? Porque Agora Eu vou te dizer O que que é Uma amiga de verdade Uma amiga de verdade? Eu vou até te mostrar Daqui a pouco Espera aí Que eu já vou te mostrar O que que é Uma amiga de verdade, tá? Que chama a outra Pra vir em casa Pra fazer a live Que é a outra coitada Saiu lá do Do rio vermelho Pra vir aqui Mas você acha Que eu não vou fazer Um carinho pra ela? Que eu vou fazer Um pavê fake? Não vou fazer Um pavê fake pra ela E tem dois pavês Tem dois pavês Uma lá vez Pra gente ver Aqui, ó Pra mostrar na live Olha que delícia E o outro Na verdade Você fez uma receita, né, Tânia? É Eu fiz uma receita inteira Meia, 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 né? Olha o que é legal E a outra aqui Aí, olha só Que legal que fica Eu tô tentando somar Aqui essa receita Pra falar um valor Que sai essa receita Na verdade Olha Somando por cima Somando por cima Creme de leite Depende do lugar, né? Hoje tá um pouco mais caro Mas vamos colocar dois Porque é um 79 É, mas dois é a caixinha, né? Ah tá, essa é mais cara Essa daí é aquela de latinha Que é uns Tá uns 4 reais, eu acho Acho que uns 3 E o que compra? Eu ontem Que eu não tinha Que eu tive que ir Aqui perto de casa Gente, foi um absurdo Porque eu tinha esquecido Do crime de leite Eu paguei 6,90 Tá, então vamos colocar 4 reais Eu vou colocar 4 reais Tá, então dá 8 8 reais 8 reais E aí? 8 reais A manteiga 6 reais Vamos colocar Porque acho que tem 6 reais 8 mais 6,14 4 gemas Eu conto 50 centavos cada Então dá 2 8, 12, 14 Dá 16 reais 8 paçoquinhas, Vani? Dá 1 Ah, é a paçoquinha 50 centavos? Sim Então 4 reais Aqui já deu 20 19 reais Tá 2 xícaras e meia Quanto uns 2 reais? 21 Não, 2 xícaras e meia Não dá menos 1 real 1 quilo 1 quilo de açúcar Dá 2 reais É, gente Eu acho que dá uns 22 reais Mas rende bem Porque se você vender É 22 fora a embalagem, né? Aí dá pra vender por quanto, Vani? Você acha? Porque vai mais passar aqui em cima Depois, né? Vai, ó Aqui vai uma Só pra Ai, que delícia Olha aqui como fica, gente E aí quando vai na geladeira Agora o próximo passo É colocar ele na geladeira Que daí ele fica Nessa textura ali Vai ficar nessa textura aqui Que a gente já vai ver, né? Isso que eu fiz os dois, né? Que aí eu fiz um Pra vocês verem que ele é molinho Aham E aí como ele fica Então deixa eu tirar Essas bagunças daqui agora Pra mostrar pra vocês Podemos usar as gemas Em sobremesas frias? Uma dúvida que bateu A gema? Sim Eu sempre usei Eu nunca tive problema Faço esse pavé há anos Eu nunca tive problema A gente esqueceu de botar a gema Não, tu colocou Tu colocou sim Bom, aí Vamos colocar aqui Eu vou mostrar pra vocês agora Vou tirar essa bagunça daqui Porque senão ele fica bonito, né? É verdade E vou mostrar pra vocês agora Qual é o resultado final É esse Esse é o que eu fiz pra vocês hoje Eu trouxe pra vocês Essa receita que eu quis trazer pela época, né? Que é de paçoca, que é de festa de lina Eu acho que isso aqui casa muito bem Então se vocês fizeram um pavé desse na sua festa Vai ser um diferencial Porque todo mundo leva o que? Pabonha Milho Pé de moleque, né? Ninguém leva um pavé desse aqui É verdade Se você levar um pavé desse aqui Você vai arrasar na tua festa, tá? Agora eu vou cortar pra vocês E a decoração também fica a critério de cada um, né? Aí cada um faz Dá pra fazer com kitkat também, né? Dá pra fazer com tudo, né? Esticadinho Dá pra você colocar, sabe o que? Umas banderolas Dá pra fazer topper A Thaís falou assim Vende muito sim as pavés na marmitinha Faz de morangos e chocolate Mas essa de paçoca acho que vai ser um arraso É, cara Faz e depois conta pra gente Vai lá na minha página e conta pra mim Oi, Dani Tudo bem? Ó, gente Vou cortar aqui pra vocês, ó Olha Ó Olha como ele fica Gente Tá vendo? Que absurdo isso Isso não se faz, Dani? Quem tá aqui assistindo Uma manhã de sábado Uma colherzinha na gritinha Deixa eu pegar aqui Pega, pega, pega Olha como que é E, gente, ele fica um pouco mais durinho do que esse, tá? Porque, como eu digo Esse daqui eu fiz com creme de... Com óleo de caixinha Nossa Fala sério Fala sério Olha aqui Agora vamos... Ó Olha Vamos passar... Pra mim Olha o que eu fiz de carinho pra minha amiga Ai, gente Esse daqui é pra você Obrigada Tá, isso aqui é um colhinho de pote? Colhinho de pote Que eu fiz pra você Numa travessinha? Ai, gente Que amor Olha os coraçãozinhos Ai, meu Deus Obrigada Que carinho Adorei Então, gente Que tal? Deixa eu ver Deixa eu provar agora Pra ver se ficou do jeito que é Ai, eu vou chorar Muito bom Então, gente Com 22 reais Você consegue fazer uma receita toda Faz uma receita dessa Vende a quanto? Uma receita inteira Olha quanto dá Uma receita inteira Um potinho assim Desse tamanho aqui, Vânia Daí, né Bem penchidinho Tudo Dá pra vender uns 5 reais E daí dá quantos? Olha só Pois é Vamos pensar 1, 2, 3, 4, 5 Vamos dizer que aqui dá 5 5, 5, 10 Uns 10 10 vezes 5 Dá 50 reais Você já ganha o dobro Dá uns 60% É E aí pode ser até que dê mais, né? Sim A gente tá calculando por cima Claro Mas pode ser até que dê mais Que legal É uma dica Espero que vocês tenham gostado Me contem aí o que vocês acharam Alguém Alguém aí? Tá todo mundo amando Perguntaram Esse creme é do que? Acho que ela chegou agora É A Silza Então Silza É um creme feito à base de manteiga Então é manteiga Açúcar Gemas de ovo E Paçoquinha E creme de leite Aí depois você dá uma olhadinha no vídeo Salva ele Compartilha na sua página Se você quiser o brinde da Mara Cake Escreva aí nos comentários Ainda dá tempo Ainda dá tempo Eu quero o brinde da Vânia E aí Compartilha em modo público Curte a página da Aline E aí você vai estar concorrendo Boa sorte pra todo mundo Gente, muito obrigada Obrigada por estarem comigo Muito obrigada pelo carinho Espero que tenham gostado E se fizerem Vão lá na minha página Alguémita, bolos Mandou uma mensagem Manda uma mensagem pra mim Fala o que vocês acharam Se gostaram Se não gostaram Manda foto pra mim Do pavê que vocês fizeram Manda sugestões de decoração Façam pra vender Façam pra vender Aproveitem pra ganhar uma greminha também Que é sempre bom Ou Curtam o pavê desse Numa festa de mina Ê Ê Ê Então tá Gente, um beijo Bom dia Tchau